Demais? Não sei. Às vezes só fade. E aí tem as douradas, né? Caramba! Olha o do Roxy, como ele vem na dourada. Ó! Ó! Parece uma coxinha de olho. Parece uma coxinha de olho fumando aqui um cachinho de crack. Tá aí, não é? Tá aí, velho. Porra, todo o alinhamento, né, velho? Todo o alinhamento aí. Que beleza! Que adesivo da hora que ficou, cara! Tá aí, a gente tá aí vivendo um grande momento, né, velho? Vivendo um grande momento.